Oi galera, mais um vídeo novo em meu canal de Manhã Forzeiro Vai lá e se inscreva, que é mais ou menos assim, libera ela Ei brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só você que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha, o que faria? Tinho pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo, tá jazando o espaço Do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos Do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo, tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos Do casal, do cachorro, do neném com a vida dela Libera ela Ei brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só você que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha, o que faria? Tinho pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e nunca fica junto Libera ela, você tá roubando o tempo, tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo, tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela É isso aí galera, tamo junto